Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Toyster, trazendo mais um vídeo pra vocês desse jogaço aqui, Lost Futury. Bora continuar aqui galera? Bora continuar a saga aqui? Cara, esse jogo é incrível, tá? Ó galera, pra quem não sabe, tá? Os últimos vídeos eu coloquei aí a Khan, né? Mostrando pra vocês que eu tô jogando pelo controle. E algumas pessoas me pediram pra eu tá tirando a Khan, pra deixar a tela livre, né? Ó, o que que é isso aqui? Abri? Será que isso aqui é um teletransporte, cara? Caraca, eu acho que é um teletransporte isso aqui, ó. Marcar ponto. Eu acho que isso aqui é um teletransporte, galera, só que tem que ter... Só que não tem nenhum não. Aqui, ó. Acompanhar ponto de referência. Eu acho que tem que desbloquear ele, ó. Se for isso mesmo, eu não tenho certeza. Se por acaso alguém já... Já viu essa parte aqui, ó. Se realmente é um... 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 Teletransporte? Deixa nos comentários aí, beleza? Vamos dar uma olhada se tem loot nesse carro aqui, ó. Provavelmente não tem não, senão eu tava piscando de longe. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Chegar pertinho. Boa. Mas, mano... Caraca, esse jogo é State of Decay purinho, galera, ó. Se você tem vontade de jogar State of Decay e você não tem condições de estar comprando, né? Ou você não tem um PC ou um... Um... Um console pra jogar... Tem a mochila bem ali, ó. Vocês podem estar jogando isso aqui, tá? Isso aqui é de graça na Play Store. Tem que ver se o celular de vocês vai ser compatível, né? Cara, tem mochila ali, mano. Olha. Pior que eu tô sem arma. Vou ter que ser na faca. Vou ter que... Pegar isso por trás. Eu quero pegar essas mochilas aqui, mano. Vai, 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 vai. Boa. Cara, que delícia, velho. Olha, moto furtivo. Bora. Depois eu pego o loot. Ai, me viu. Boa. Pelo menos agora dois é de boa. O problema é que essa faquinha dele é meio sem vergonha, né? Aquela menina melhor, ó... Que é o facão. Essa faquinha dele é muito sem vergonha. Você tem que ver se dá pra pegar o... Eu queria... Eu queria pegar o facão dela e colocar nele. Porque me falaram, me deram a dica que esse camarada aqui... Ele é melhor em questão de... Estamina, né? Aqui, ó. Os bis que eu matei aqui é a mochila. Tem duas mochilas pra pegar aqui. Aqui, rapaz. Deixa eu me curar aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Troca, troca, troca. Então, ainda ela é melhor. Ela é melhor, pô. Esse facão dela. Ó, peguei. Acho que foi, né? Só pegar os loots aqui. Acabou. Acabou? Acabou. Ah, tem loot aqui, ó. Olha lá, faz barulho, cara. Ué, pegou já? Faz barulho igual o State of the Kai, galera. Se joguei State of the Kai purinho, cara. Aqui, ó. Peguei sucato. Então, vamos lá. Missão é... Pra vir pra cá... Na torre de vigia. Deve ser pra desbloquear alguma coisa. Modo furtivo. Vai, 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 minha filha. Deixa que o outro vire. Boa. Ah, modo furtivo. Ela mata com a faquinha também, cara. Achei que ela matava com o facão. Né, não? Sucata, sucata. A maioria dos zumbis dropa sucata, né? Ah, dentro. Tem um passando mal lá. Bebeu todos, ó. Pega aqui por trás aqui. Pegar esses modos furtivos. Ah, me viu, miserável. Parece que eu já vim aqui, cara. Tem uma pessoa ali, ó. Um boot. Não é um boot não, pô. É um zumbi. Sai, minha filha. Oxi. Travou. Já chegaram um boot. Pedir ajuda. Não, é zumbi, pô. Parece que eu já vim aqui, pô. Tá, olha esse jogo, galera. O gráfico dele é perfeito. A jogabilidade é perfeita. Ele só tem um pequeno defeito, né? Que não tem a opção de baixar o gráfico. Essas coisas. Não tem a opção de gráfico. E o legal desse jogo, galera, que ele tá legendado, tá vendo? Que ele tá em legendado português. Sabe o que que faltava? Aqui um arco e flecha, cara, ó. Finalizava eles daqui de cima, ó. Com arco e flecha. Eu tô sem munição. Vou cair aqui. Tchau. 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 Há tantos armazenados, nós não conseguimos lidar. Há tantos armazenados. O que é bonito, então? Eu não vejo ele ou nenhum dos outros caras. Você é a primeira pessoa que eu conheço. Você tem munição, hein? Primeiro, eu vou procurar para minha família. Ele vai te ajudar a encontrar, Stanley. Como ele vai te ajudar a encontrar, Stanley? O Powell é o capitão de policia. Ele sabe tudo sobre o que está acontecendo aqui. Antes e após a guerra, ele sempre me disse a ele quando estávamos defendendo essa região dos marauders e os expôs. Ele me ajuda. Sai, 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 sai daí, doido. Sobe, 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 sobe. Aqui, sobe aqui. Ih, cara, aqui sobe, mano. Ai, meu Deus. Vou fazer o seguinte aqui, cara. Eu vou trocar de personagem. Vou botar ela por causa do Falcon dela melhor. Só que esse emoji não vai para curar, cara. Só. Olha lá isso. Ah, se afastou, ó. Tá, deixa eu ver ele aqui. Deixa eu curar ele também. Isso demora demais para se curar, vai sair doido. Então, como eu estava falando, galera, esse jogo está gratuito na Play Store, tá? Só que eu não sei se o celular de vocês vai ser compatível. E cura pouco, né? Cura bem pouquinho a vida. Acho que a datadura dessa cura quase uma barra de vida. É muito pouco. Só que não tem mais, ó. Vamos ver esse daqui. O negócio é pegar eles em modo furtivo, cara. Ó, tem uma coisa aqui, ó. Que eu não peguei. Ah, tem uma passagem aqui, ó. Olha lá, ó. A miséria me viu, velho. Pode ir, velho. Toma. 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 Vai, pega aí, cara. Ai, meu Deus. Caraca, que legal. Ele... Esse cara do taco aqui... A chance... É... Ele tem a chance de derrubar o inimigo. Nisso que ele derruba, ele já finaliza. Show, cara. Encontre uma bateria descartável. Ah, tem que encontrar a bateria aqui, ó. Provavelmente, é claro, é óbvio que a bateria vai estar lá em cima. Deixa eu ver. Tá pra subir aqui? Quer ver que a bateria tá lá dentro do armazém onde estão os zumbis? Com certeza tá lá, cara. Ó, aqui não tem nada. Ó, tem um loot aqui, ó. Acho que esse aqui, ó. Esse aqui que é a tal da bateria? É, tá aqui, ó. Achei, ó. Olha lá, voltar pra base. Só que é óbvio que eu não vou voltar pra base agora. Não, doido! O cara burro, velho. Eu botei pra... Eu ia pra escada, o cara vai me pular. Ai, meu Deus do céu, cara. O negócio aqui tá complicado. Um monte de zumbi aqui dentro, ó. Vou pegar esse de costa. Merda. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha, fecha. Não deu! Ai! Aí não, aí não dá, né? Três. Cara, se você vir sozinho, o vomitador, eu te pego, cara. Ele caiu, vai, vai, bate. Ai, meu Deus do céu. Vomitou. Vomitou, não. Ele explodiu. Ah, cara, olha lá. Quando um personagem morre, automaticamente já pega o outro, ó. Tá vendo? Pô, morreu, cara. Tá vendo? Quando um personagem morre, automaticamente o outro já sume. Quero uma destra aqui, cara. Espera eles virarem de costa. Esse aqui dá pra pegar, ó. Mas... Aqui, ó. Agora dá. Droga, não deu, velho. Eu quero pegar motocortivo. Tem um monte de loot aqui, ó. Aí, boa. Eu já tive aqui já, pô. Pra voltar pra base. Que que eu vou fazer, galera? Pros vídeos não ficarem muito longos. Cada missão, eu vou gravar um vídeo, fechou? Aí não fica muito longo o vídeo, né? Não fica aquela coisa demorada. Cara, eu acho que eu já peguei tudo, hein? Ó, aqui não tem nada. Né? Os loot, como eu falei. Os loot que dá pra pegar, isso fica brilhando. Ó, acabou. Vamos embora. Voltar pra base agora. Se tiver alguma coisa no caminho... A gente, né? Pega. Aqui, eu já vim aqui, né? Tem nada aqui. Deixa eu pegar o... Esse camarada aqui. Tá quase morrendo, né? Também tem a estamina maior e corre mais rápido. Pelo que eu entendi... Os zumbis que a gente mata, eles não voltam mais, ó. Isso é legal. Isso é bom. Cara, dá pra fechar essa porta aqui, não? Dá não, ó. Deixa eu fechar. 44 metros. É aqui mesmo. Tem que fazer cura. Ah, aqui, ó. Ele voltou, ó. Ele voltou. Tem uma coisa piscando aqui na bateria. Ok, bateria. Dezoito metros. Dezoito metros. Um... Precisa de... 1.088. É isso? Eu tenho 1.100. Auto peças. De 15 eu tenho 78. Acho que é isso. Dezinhos. Elas não serão tão brancas, mas eles estão empurrados com a arma. Nós temos que armarmos também. Eu já fiz um plano aqui. Nós podemos construir um armário. Vamos lá. Precisa fazer cura. Agora, eu não sei se ficar aqui eles recuperam a vida. Não sei. Eu quero ver um negócio aqui, ó. Melhorar. Pra melhorar... Tá pedindo pano. Essa parada verde aqui. Eu não tenho essa parada verde. Gente. Eu vou fazer o seguinte. Criar. Criar tá dura. Aqui eu tenho que melhorar, ó. Laboratório nível 3. Só que pra melhorar o laboratório nível 3... Quer ver, ó. Melhorar. Requisitos. Na verdade, próximo nível. Nossa, vamos melhorar pro nível 2, cara. Só preciso essas paradas aqui, ó. Essa paradinha verde que eu não tenho. E essa... O pano. O pano... Acompanhar. Ué, não entendi. Tá vendo? Não tem aquela paradinha verde. O pano eu tenho, ó. Ué, como que ela... Deixa eu ver parar aqui. Não entendi, não. O que que é pra fazer? Precisamos do Arsenal. Requisito para atualizar. Arsenal. Arsenal, cara. Arsenal. Aqui não é. Aqui é comando. Melhorar aqui. Tá vendo? Precisa essa peça aqui. Arsenal. Arsenal. Onde tá esse Arsenal, cara? Impressor 3D, não. Eu vi alguma coisa relacionada ao Arsenal, cara. Cozinha, não. Deixa eu ver se é aqui dentro. Arsenal aqui, ó. Construir. Olha lá, ó. Acompanhar. Ah, tá. Entendi, entendi. Aqui, ó. Precisa de 1.100. Eu tenho 1.038. Ou seja, eu tenho que pegar mais, ó. Tipo esse reloginho aqui, ó. Tá vendo? Precisa pegar mais, ó. Falta pouca coisa. Precisa de 1.100, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que farmar mais desses itens. Tem que farmar mais, ó. Então, não dá, ó. Acompanhar. Tá vendo? Aí, aqui mostra aonde eu consigo, ó. Se eu não me engano, esses aqui são os itens que eu tenho. Acho que aqui são os itens que eu tenho no baú, se eu não me engano. Aqui, esse reloginho aqui, ó. Aqui, esse reloginho, ó. Aí mostra aqui, tá vendo? Aqui, ó. Mapa. Aqui, ó. Onde tá tudo marcadinho, laranjinha. É onde que eu consigo esse reloginho, ó. Tá vendo? Então, tá aí, galera. Vou ficar por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Na próxima, a gente vai tá farmando esses reloginho aqui. Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui. Eu vou criar umas ataduras. Ó. Aí, ó. Vou criar mais aqui, ó. Aí. O pano também acabou, ó. Pra fazer atadura. Não, acabou. Pô, não tem aqui, pô. Acho que já tá na fila. Ah, caraca, velho. Gasto os reloginhos. Gasto 220 em reloginho, ó. Aqui, ó. Beleza, galera? Então, a gente vai aprendendo do jogo. O jogo não é difícil, né? Como todo jogo, a gente tem que jogar pra pegar o jeito, o estilo do jogo aí. Beleza? Então, no próximo vídeo, nós vamos atrás dessas carteirinhas aí. Tem que ter 1.100 pra fazer o nosso arsenal. Beleza? Tamo junto? Até o próximo vídeo, galera. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí. Qualquer dica, qualquer sugestão, crítica. Pode deixar nos comentários que eu vou ler cada um deles, beleza? É nóis. Fique com Deus. Um abraço e fui!